Olá, alunos e responsáveis dos 4º e 5º anos. Olha eu aqui novamente, professor Alex, para mais uma aula de ciência. Hoje, vamos dar uma continuidade da nossa aula anterior, falando sobre o consumo consciente dos recursos naturais. Prepare o material, caneta, lápis, caderno, anote tudo que no final nós temos aquele desafio. Vamos lá. Como na aula anterior, nós falamos sobre os recursos naturais, que são utilizados por nós na alimentação, como matéria-prima na produção de alguns materiais e na produção de energia. Nós falamos também que os recursos naturais, eles podem ser não renováveis e renováveis. Os renováveis é porque eles podem se renovar, têm facilidade de se renovar. E os não renováveis são aqueles que não têm a capacidade de se renovarem ou demoram muito tempo para realizá-las. Eu trouxe novamente esses termos para poder entendermos e sabermos a importância do consumo consciente dos recursos naturais. Por quê? Porque, primeiramente, o que aconteceria se os recursos naturais ficassem cada vez mais escassos? Como nós sabemos, os recursos não renováveis, eles demoram muitos anos para poder se renovar ou podem se esgotar. Então, pensar no consumo consciente é de imensa importância para os nossos dias e para o futuro da sociedade. Vamos conversar mais e mais e refletir sobre isso. Entendemos algumas coisas. Olha só. Quais as causas da escassez dos recursos naturais? Os recursos naturais, eles podem ficar mais escassos dependendo também do uso excessivo desses recursos. Também, quando há a má distribuição dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis. Também, aqui, pode ocorrer a questão dos recursos naturais ficarem escassos por causa de fatores climáticos, como muita seca ou, muitas vezes, até muitos temporais e assim por diante. E, o que pode provocar também a escassez é a ação humana, como queimadas e formas inadequadas da extração desses materiais, desses recursos naturais. Então, vamos pensar cada vez mais sobre a questão de como agir para que os recursos naturais, eles permaneçam entre nós. não haver o uso excessivo, a má distribuição e, principalmente, pensar quais ações o ser humano tem feito e provocando cada vez mais a escassez e a diminuição dos recursos naturais. É por isso que nós, nesta aula, vamos refletir sobre essas ações. Temos que encontrar formas de como agir e de como fazer para que esses recursos naturais, eles permaneçam, eles não fiquem tão escassos. Olha só, uma das iniciativas para poder diminuirmos a escassez dos recursos naturais, nós chamamos de proposta dos 4Rs, que é uma política que se propõe a reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e pense de uma forma consciente. Nós vamos conhecer mais esses 4Rs. Preste atenção! O primeiro R é o repensar. Precisamos ter mais informações para poder tomarmos posturas diferentes do que tomamos hoje, sendo cada vez mais consciente. Quando pensamos, temos as informações, nós podemos, assim, nos propor a reduzir, ou seja, controlar o consumo, o impulso de consumir cada vez mais e obter só aquilo que realmente é necessário e até produtos com menos embalagens. Reutilizar. Reutilizar é quando você reaproveita os produtos da mesma ou e de outras formas. Quando você pega um produto reciclável e reutiliza ele, você está contribuindo para menos lixo nas ruas e na natureza. E o quarto R é o reciclar. Reciclar o material processado, transformado, ele, assim, de uma forma, vai voltar a ser um outro produto. E é, de uma forma, muito interessante a questão do reciclar. Eu trago para vocês aí alguns materiais para nós entendermos o quanto eles demoram na natureza. Olha só. O papel, ele passa há seis meses para ele poder se dissolver. Já o isopor, veja só, oito anos. O plástico, cem anos. As latas de alumínio, de duzentos a quinhentos anos para poder se dissolver. A garrafa plástica, quatrocentos anos. Os pneus, seiscentos anos. E o vidro, ele é indeterminado. Ou seja, não se sabe exatamente quanto tempo duraria para ele se deteriorar. Então, o interessante é pegar esses produtos e transformá-los em outras formas. Ou você vai reaproveitar ou você vai reciclar. Por isso, é importante termos também a iniciativa da coleta seletiva. Eu creio que vocês já viram aí essas latas de lixo, cada uma com as suas cores. O azul é a coleta seletiva do papel. O vermelho, o plástico, o amarelo, o metal e o verde, o vidro. Então, se cada um de nós agimos com a coleta seletiva, colocamos cada uma em seu determinado lugar para poder haver a separação desse lixo, é muito mais prático e fácil. Por isso que também, olha só, depois que esse lixo é separado e coletado, entenda bem essas informações, esse gráfico que eu trouxe aí para vocês. Olha só. Primeiro, o consumidor, ele descarta o lixo de forma coletiva. A prefeitura pega esse lixo, leva para as empresas que fazem essa reciclagem, com a ajuda também das cooperativas e associações de catadores. E dessa forma, esse lixo coletado vai para as indústrias e eles fazem a reciclagem, reaproveitando esse material. Qual é o resultado disso? Menos lixo nas ruas e na natureza. Quão é importante todo esse ciclo pessoal, esse trabalho da reciclagem. E aqui em Jaboatão, ele tem uma importância maior ainda. Jaboatão tem um programa de coleta seletiva. Muito interessante. Veja só, esse programa, ele trabalha em conjunto com a Secretaria Executiva de Serviços Urbanos e Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Certo? O que foi que esse projeto fez? Ele pegou esses catadores que estavam de uma forma não oficializada e colocaram eles em cooperativas de catadores. Esse programa, e a partir deles, dando o quê? Material, para eles trabalharem, de uma forma também que eles tenham mais saúde. A Prefeitura disponibiliza suporte técnico, estrutura para o serviço e capacita esses trabalhadores. E além disso, houve uma solução para o problema dos resíduos na cidade. A política pública local também promove emprego e renda aos moradores. Principalmente aqueles que não tinham emprego, passaram a ser catadores, mas de uma forma mais digna. Por isso, através desse programa, Jaboatão ganhou um prêmio. Essa iniciativa de Jaboatão foi reconhecida pelas organizações das Nações Unidas. E ele ganhou esse prêmio de serviço público das Nações Unidas, que reconhece iniciativas públicas nas áreas de direitos humanos e erradicação da pobreza. Porque esses catadores, desculpa, que não estavam oficializados em si, estavam na clandestinidade, passaram a fazer parte dessas cooperativas e, a partir daí, ganhou dignidade e cuidado também. Então, parabéns aí a essa iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Vamos agora para o nosso desafio, ok? O nosso desafio é o seguinte. Junte sua família e converse sobre que ações vocês podem realizar para diminuir o uso excessivo dos recursos naturais. Respondam. O que posso fazer para ganhar, para gastar menos energia? Como posso economizar água? Em casa. Como tratamos o lixo? Nós fazemos a coleta seletiva? É muito interessante a população de Jaboatão fazer a coleta seletiva para ajudar esse programa da Prefeitura, ok? Repense sobre suas atitudes e torne a sua família mais consciente sobre o consumo sustentável. Porque é um dever de todos nós. A colaboração de toda a sociedade é muito importante para que projetos como esse dêem certo. Ok? Por hoje é só. Nossa aula está terminando. Espero que você tenha gostado. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau.